Ghost Recon é uma franquia com dezenas de personagens importantes aí mas sempre tem aqueles que são mais bem desenvolvidos que outros é normal isso então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma lista com os 10 principais personagens aí da franquia na minha opinião Ok brasileiros eu sou William Ruff e hoje é dia de trazer mais uma lista de Ghost Recon aqui para vocês e essa eu tenho certeza que quem é fã vai gostar e muito se você é novo por aqui seja muito bem-vindo esse canal aqui foca em jogos de tiro com temática militar e eu sou um grande fã da franquia Ghost Recon já acompanha essa franquia desde o início aí tenho todos os livros os filmes os jogos enfim se você gosta de jogos como Ghost Recon já se inscreve aí para poder acompanhar tudo sobre a franquia com gente que de fato entende Beleza vamos lá então é boa 06 padrão também atirando a franquia com meu fozinho fica fácil né então senhores eu já tinha algum tempo que eu tava querendo fazer uma lista como essa mas é bem complicado porque como eu disse Ghost Recon tem dezenas de bons personagens aí fica bem difícil de destacar apenas 5 apenas 10 e tal mas depois de muito pensar revisar revisar e tal eu acho que eu cheguei enfim a meu top 10 confere aí e não esquece de deixar o seu top 10 seu top 5 também deixa aí nos comentários para poder gente conversar a respeito Beleza vamos que vamos beleza então vamos começar aqui pela Alicia Dias apesar de ela não ser uma personagem tão conhecida na franquia ela é sempre lembrada entre os fãs por ser a primeira mulher Ghost infelizmente ela não é tão conhecida assim porque nós sabemos que a maior parte das pessoas que hoje fazem parte da comunidade de Ghost Recon começaram a jogar ali a partir do Breakpoint ou do Wildlands no máximo chegaram a jogar o Future Soldier mas a franquia é muito maior que isso e a Alicia por exemplo ela apareceu em Ghost Recon 2 depois depois ela apareceu em Ghost Recon Advanced Warfighter 1 e 2 uma grande atiradora da equipe Alpha então por isso ela aparece aqui em nosso décimo lugar Sargento Dominique Moreta mais conhecido aí como Holt esse não podia ficar de fora dessa lista claro porque com certeza é um dos personagens mais inesquecíveis de Ghost Recon a primeira aparição dele foi em Ghost Recon Dark Waters né um livro que se passa antes de Ghost Recon Wildlands e depois disso evidentemente ele apareceu como operador da equipe regicida em Ghost Recon Wildlands que foi quando ele ficou conhecido de fato né já que muita gente não leu o livro o Holt é um dos personagens mais marcantes da franquia Ghost Recon não tem como negar isso ele rouba a cena várias vezes com os comentários dele inclusive eu cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal especificamente sobre ele com as piadas dele e tal recomendo muito que vejam também depois de ver esse vídeo aqui claro vou deixar esse vídeo aqui no card e assiste lá depois porque vale muito a pena foi muito bom e o Cozak é o membro mais famoso da equipe Hunter de Future Soldier e com certeza muita gente aqui gosta muito dele exatamente por ter conhecido a franquia jogando com ele em Future Soldier Cozak é o típico estereótipo do menino prodígio né ele é o Kid o Kid que manja ali das tecnologias e tal sempre surpreende todo mundo com aquelas engenhocas dele e é um personagem muito carismático exatamente por conseguir juntar duas características muito marcantes que é o bom humor e habilidade extremamente habilidoso responsável e tal mas também tem aquele jeito moleque dele né porque é o Kid né como sempre é o Kid da da equipe além de Future Soldier ele aparece também em Ghost Recon Shock Point que é o livro que se passa após o Future Soldier inclusive ele tem até um grande destaque também no livro e eu falei agora pouco da Alicia mas é inegável que a Fury é muito mais conhecida muito mais popular se a Alicia ela é lembrada por ser a primeira mulher Ghost com certeza a Fury é lembrada por ser a mulher mais berés da franquia e muito provavelmente após o Breakpoint todas as equipes Ghost devem ter pelo menos uma operadora exatamente por causa da boa participação dela em Breakpoint personagem forte marcante personalidade verdade muito bem estabelecida foi muito bem escrita gostei muito realmente a Fury foi um dos pontos principais de um jogo com tantos problemas como foi Ghost Recon Breakpoint e falando em mulheres de personalidade né em Ghost Recon eu não podia deixar de fora a Karen Bowman personagem incrível de Ghost Recon Wildlands que rouba a cena várias vezes principalmente durante os interrogatórios vocês vão lembrar tecnicamente ela não é um Ghost né ela é da CIA mas é aquele personagem secundário que o jogador fica ansioso para ver a hora que vai aparecer novamente porque é um personagem foda cara não tem outra palavra para definir a Bowman ela é incrível a primeira aparição dela foi também em Ghost Recon Dark Waters e ela apareceu também no final de Ghost Recon Breakpoint na Operação Motherland negócio incrível realmente eu espero muito que ela apareça novamente nos próximos jogos da franquia e eu falei agora pouco da Alicia que era pouco conhecida porque só apareceu em alguns jogos lá no início da franquia pois imagine o Andrew Ross que nem chegou a aparecer nos jogos da franquia o Ross para quem não conhece ele foi o líder Ghost que assumiu a equipe Hunter após a saída do Ferguson e isso logo após os eventos de Future Soldier essa é uma história muito boa que se passa na Colômbia ali eles precisam resgatar um agente da CIA mas infelizmente essa história ela não chegou a virar jogo né ela tá no livro primeiro Ghost Recon Shoppoint esse livro é muito bom recomendo muito inclusive eu vou trazer ele para vocês aqui fazer uma resenha uma crítica mas quem tiver interesse em ler antes né esses livros aliás todos os livros que eu tô citando aqui eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado vou deixar o link para compra de todos eles recomendo muito todos eles todos são excelentes primeiro que é tem só gosto de recon o segundo que eu gosto de recon combat ops tem o terceiro que eu gosto de reconchopoint o quarto que é gosto de recon Dark Waters todos excelentes só lembrando que comprando pelos meus links aqui você vai estar ajudando o canal beleza todos baratinhos vai lá e dá uma olhada depois no meio de tantos grandes Ghosts nessa lista aqui eu posicionei estrategicamente antes dos três principais personagens o que para mim é o maior vilão de toda franquia é o sueño é aquele vilão que você gosta de odiar e de certa forma até meio que entende as motivações dele sabe quem já jogou Ghost Recon Wildlands sabe disso esse personagem foi talvez o ponto mais alto de Ghost Recon Wildlands se o Wildlands se tornou o que é hoje esse grande jogo né isso se deve muito pela presença desse grande vilão que é o é o sueño que foi um vilão incrível realmente inesquecível tanto que o que mais se pede hoje na na comunidade de Ghost Recon é exatamente a volta dele num possível Ghost Recon Wildlands 2 seria perfeito né um Wildlands 2 com a participação do é o sueño e vamos lá vamos lá para o nosso pódio enfim chegamos vamos lá começando aqui pelo nosso terceiro lugar e claro que se eu falei do Kozak e se eu falei do Andrew Ross eu tinha que falar também do Ferguson né Capitão Cedric Ferguson líder da equipe Hunter durante os eventos de Ghost Recon Future Soldier só lembrando que a equipe Hunter ele é considerado pelos fãs até hoje como uma das principais equipes da franquia beleza então isso por si só já é uma coisa que eleva muito o patamar do Ferguson aqui para quem não se você não lembra a equipe é composta pelo Pepe pelo 3DK pelo Kozak que eu já falei aqui agora a pouco e na liderança a gente tem o Ferguson que tem um perfil de liderança ali um pouco diferente ele é um pouco mais calma menos invasivo até porque no Future Soldier a gente joga com o Kozak a gente não joga com o Ferguson então é necessário que ele dê espaço para o Kozak brilhar digamos assim né mas acima de tudo dá para perceber que o cara é um grande estrategista também é um personagem muito bem escrito muito maneiro a primeira aparição dele foi em End War que no caso seria o primeiro livro de Ghost Recon e aí depois dos eventos do Future Soldier ele acabou se afastando do campo deu lugar ao Ross como eu já falei nesse vídeo aqui também essa história toda é contada em Ghost Recon Shock Point como eu disse eu vou trazer aqui para o canal também algum momento e chegamos aqui ao nosso segundo lugar eu confesso que aqui foi uma das decisões mais difíceis dessa lista porque por muito pouco o Nômade ele não assumiu a ponta dessa lista aqui mas vamos lá Anthony Perryman mais conhecido como Nômade Nômade aquele tipo de personagem que já chega dizendo a que veio né ele aparece pela primeira vez em Ghost Recon Dark Waters ele tá ali liderando uma outra equipe no início mas logo na sequência ele já assume a liderança da equipe regicida é a equipe que tem o Weaver que tem o Holt que tem o Midas é a equipe que você já conhece e eu posso afirmar aqui que qualquer pessoa que tenha lido Dark Waters deve ter ficado com o mesmo sentimento ali de querer ver mais sobre o personagem é um personagem muito interessante o Nômade é um personagem muito interessante e aí na sequência ele já aparece em Ghost Recon Wildlands com a mesma equipe né E aí o sucesso foi tão grande que já passou direto para Ghost Recon Breakpoint numa história que discutível né não é uma história tão alta quanto a história de Dark Waters e quanto a história do Wildlands mas ele já foi automaticamente transportado ali porque o Nômade ele é assim ele é um personagem completo ele é inteligente ele é focado ele também tem as piadinhas dele né ou seja ele é engraçado em vários comentários comentários ali com certeza ele é o segundo melhor personagem da franquia vamos lá para o primeiro e como disse agora pouco o Nômade ele é um personagem incrível e certamente ele estaria no topo dessa lista aqui se não existisse uma lenda como é o Scott Mitchell para quem é mais novo na franquia aí é normal que tem uma simpatia maior pelo Nômade né já que ele liderou aí as equipes nos últimos dois jogos e no último livro também mas o Scott Mitchell ele estava presente em quase todos os jogos da série ele liderou uma boa parte das equipes em missões aí pelo mundo inteiro aliás na verdade o único jogo em que ele não aparece é o primeiro de lá para cá ele apareceu em todos os jogos todos os livros a estreia dele foi em Ghost Recon 2 ainda como o capitão Scott Mitchell e líder Ghost no caso para você ter uma ideia da grandeza desse cara dentro dessa franquia o Scott Mitchell ele tá para Ghost Recon quase como o Sam Fisher grandeza está para Splinter Cell é é mais ou menos isso para você ter uma ideia e aí claro que o ponto mais alto dessa lista tinha mesmo que ser dele não tem para onde correr beleza deixa aí nos comentários o seu top 10 também o seu top 5 vamos conversar a respeito gostei muito de fazer essa lista aqui deixe aí também suas sugestões beleza para os próximos vídeos isso ajuda bastante na hora de produzir por e até aqui um forte abraço a todos um pouco na missão e até a próxima E aí